Fala galera! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gessimário. E galera, a minha esposa deixou o telefone dela cair e quebrou a tela. Tem dois meses que eu comprei esse telefone. Eu fiz até um vídeo da compra dele, ainda nem cheguei a postar. Eu comprei naquele site do Trocafone. Tem um vídeo dele, tá aqui, tá aqui, falta editar. Nem postei ainda e ela já conseguiu danificar aqui a tela do telefone. Eu comprei uma nova tela, né, aí pela internet. Estou aguardando chegar. Quando chegar, eu vou fazer a troca dele. Eu já tentei fazer uma vez aqui, né galera, fazer uma, substituir uma bateria do telefone. Não deu muito certo, tem uns vídeos aí. Mas agora eu peguei a experiência, né, e vou tentar fazer a troca da tela desse telefone aqui. Aí galera, já chegou aqui, ó, Mercado Livre, a caixinha com a tela do telefone. Estou com ele aqui na mão. Vou abrir aqui, ó, mostrar pra vocês. Eu achei melhor comprar, né, uma tela pela internet. Só que tem aquele coisa, né, será que vai funcionar? E eu mesmo vou fazer a manutenção aqui, galera. Já dá like nesse vídeo, já deixe seus comentários, se inscreva no canal se não for inscrito. E olha galera, tá aqui, ó. Ah, rapaz, veio, veio o kit. Veio o kit pra troca. Olha, sempre no Mercado Livre que os vendedores mandam, né, uma cartinha aqui agradecendo pela compra. E olha galera, além de vir a tela, ó, veio a cola, né, que é a cola da UV. E veio o kit aqui, ó. Eu já tenho, né, uma desse. Vou ficar com o outro. Eu comprei um aqui pra mexer, é, na minha furadeira. E veio a outra. Então eu fiquei com, vou ficar com dois kits desse. E aqui está a tela, ó, vem bem embalado, né. Eu vou fazer o teste. Agora eu vou abrir, né, o telefone. E vamos ver se funcionar. Vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Acompanha o vídeo, galera, até o final. Vai lá fazer a montagem. Aí galera, eu vou usar esta bancada aqui, ó. Pra fazer a manutenção aqui do meu celular. Vou colocar um pano. Vou pegar ele aqui. Ó galera, já vou retirar a película dele. E pra retirar essa tela, galera, eu vou usar aqui, ó, ó. Um secador de cabelo pra aquecer. E retirar toda a tela. Ok? Então essa parte aqui eu vou acelerar o vídeo. Eu vou dar um corte. Pra não demorar muito. Pro vídeo não ficar muito longo. E assim que eu abrir a tela, eu já vou fazer o teste. A outra está boa. E aí galera, esquentei o telefone todo. E agora, ó, ficou fácil de retirar aqui. Vou dar um pouquinho a paletinha aqui. Ó. Tem cuidado com os sensores aqui. Ó. Tirei. Puxar aqui, ó. Pronto, ó. Saiu a tela quebrada. Agora o que eu vou fazer. Vou limpar todo esse resto de cola que ficou aqui. E colocar novamente aqui no local a tela nova. Por enquanto o processo é esse aí, ó. Primeiro eu vou fazer o teste, né? Onde eu tirar lá todas as películas aqui. Porque se não funcionar tem que devolver. Aí galera, ó. Já fazendo o teste aqui. A tela funcionou perfeitamente, ó. Tá aprovado. Já vou até mandar o link aí pro vendedor. Tá de boa aqui, ó. Funcionou. 100% aprovada. Originalzinha mesmo aí, ó. Agora, né? Eu vou colocar os sensores que estão aqui tirados. E vou fechar, né? Eita, papai. E vou fechar. Só que aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou desligar aqui de novo. Tá funcionando, ó. Vou deixar ligado. Vou colocar os sensores de volta. E concluir o vídeo aí, galera. Muito contente aí. Que deu super certo. Agora, deixa eu terminar aqui. É. Não coloquei fazendo tudo. Porque demora demais. E não é tanto importante não, galera. Vocês viram tirando na tela, né? Que usei o ar quente aqui. E o segredo, galera. Pra um bom acabamento. É retirar toda essa resina. Ó, como que tá todo preto aqui o pano, ó. Toda essa resina aqui, ó. Tirar menos detalhes, tá? O máximo possível. Tenha paciência. Sem pressa. Retira tudo, 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 tudo. Que... Depois vai dar um bom acabamento. Que essas partes aqui, ela tem que descer, ó. No encaixe que tem aqui, ó. Se deixar alguma sobrinha, ele não vai descer. Aí vai ficar rebaba. Você vai sentir a tela alta do telefone. Quanto mais você tirar, eu consegui tirar 100%. Pode dizer que 100%. Ficou nada. Tem mais de meia hora que eu tô tirando isso aqui. Então, ele ficou, ó. Limpinho. Então, galera. Estou muito contente que deu certo. Já deixe seu like. É... Deixe seus comentários aí. E... Se inscreva no canal se não for inscrito, galera. Dá uma sugestão de vídeo. E bora pra lá. Vamos terminar aqui. Aí, galera, ó. Agora vai ser a hora de eu fechar. Coloquei todos os sensores. Aqui direitinho. A tela tá na posição que tava funcionando. Agora eu vou pegar essa cola. Que é uma cola própria pra tela. E vou passar com cuidado. Aqui, todo. E depois pra manter ela bem fechadinha, galera. Vou colocar esse espregadorzinho aqui, ó. Com cuidado. Vou passar tudo aqui, ó. Agora, vamos fechar. Deixa eu fechar aqui, ó. E olha a quantidade de resíduo que saiu, galera. E agora, vamos lá, ó. Vou pegar a tela aqui, ó. Ó. Vou, ó. Ó, galera, ó. Vou levantar aqui pra ver, ó. Ó. Tem uma película aqui, ó. Eu tirei só pra ver a posição aqui, ó. Ó. Encaixou. Deu pra sentir, ó. Viu? A película tava atrapalhando. Por isso que eu falei com vocês, galera. Ó. Ó o encaixe dessa tela, cara. Ela desceu. Não vai dar pra ver os meus detalhes, ó. Mas ela desceu. Tudo. Limpei bastante. Olha. E ela desceu. Desceu boa. Agora eu vou colocar essa película aqui de novo. Porque eu vou usar agora o espregador ali pra não riscar a tela. Agora, galera, ó. Vou pegar o empregador aqui, ó. Ó. E pronto. Agora é só aguardar a fixação da cola. Ficou topzão, galera. Ficou topzão. Agora é só aguardar aí, ó. Daqui 20 minutos. Ela já vai tá pronta pra pausar, ó. Já vou até ligar aqui. Ó. Funcionando. Perfeitamente. Cuidado, né? Pra não quebrar a tela. Ó. Deixa eu desligar de novo. Funcionando todo. Você viu que eu apertei ali pra desligar. Perfeito. Ó. Serviço concluído, galera. E já se inscreva no canal aí, ó. Deixa muitos comentários que você achou aí do vídeo, galera. Se eu fiz certinho. Se algum técnico aí tá vendo esse vídeo. Ou se alguém conhece algum técnico também. Pode enviar o link pra ele. Pode enviar. Compartilha o vídeo. Mostrando aí, ó. Eu aqui em casa. Né. Fiz a troca. Os caras vão me pegar. Vai ser o fim da manutenção de tela na... Nas assistências aí, ó. Pode fazer que dá super certo, galera. Só não dá certo. Se a peça que chegar pra vocês. Chegar com defeito, tá? Se chegar com defeito aí não tem jeito não. Mas se chegar uma peça boa igual essa aqui. Tem jeito sim. Então. Aguardar aqui um momento e volto. Mostrando como ficou o resultado final aqui. Aí, galera, ó. Resultado final aí, ó. Ó o telefone. Inteirinho. Limpinho. Ó. Funcionando. Belezinha. Vou acender aqui, ó. Ó. Ó o toche. Deixa eu dar um foco aqui. Ó o toche, galera, ó. O sensor. Tudo funcionando aqui, ó. É. Relógio. Ó. Tudo perfeitamente, cara. Muito feliz que eu fiz esse serviço aí. Ó. Todos os botão, ó. Liga e desliga. Ó. Todos os tochos. Pra cima e pra baixo. Ó. Leitor. Ó. Digital aqui também, ó. Acende e apaga. Aí, galera. O vídeo de hoje foi esse aqui, ó. Eu trocando a tela do... Do smartphone aqui, do celular da minha esposa. Que quebrou. Um celular que tem menos de três meses que eu comprei. Naquele... No site aí, trocafone. Eu já comprei uns do trocafone. Já fiz uns vídeos. Tem um vídeo desse aqui também. E... Mas o foco hoje foi esse aqui, ó. Dei manutenção. Se vocês gostarem, galera. É... Deixa o like aí. Deixa o comentário se eu fiz o passo certinho aí. Tá aqui, ó. A qualidade. Mostrei aí que funcionou. Tá lacradinho. E é isso. Vou ficando por aqui. E aguarde aí seu like. Aguarde seus comentários. Dá muita sugestão de vídeo, galera. Que... O que vocês querem que eu traga aqui no canal. O que vocês querem que eu mostre aqui no canal. E eu tô muito contente que deu certo, né? Nesse aqui. E eu espero, então... Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. E tchau. 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 Obrigado.